Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos à minha casa. Sejam todos acolhidos e assim que nós possamos sempre compartilhar a Palavra de Deus uns com os outros. Assim como eu compartilho com vocês a Palavra, que vocês possam também, dentro da sua casa, no seu trabalho, os lugares onde você andar hoje, que você possa levar também a Palavra de Deus. É muito importante levar sempre Jesus em nosso coração, de um modo especial, aquilo que nós fazemos, as nossas atitudes. Obrigado a você que compartilhou a Palavra no dia de ontem, você que se inscreveu no meu canal do YouTube, você que levou também a Palavra de Deus por meio do WhatsApp, do Facebook, os meios que nós temos para evangelizar. Que nós possamos sempre evangelizar e levar Deus em nosso coração. Que nós possamos meditar hoje a Palavra, esse dia especial, dia de lembrança, um dia de saudade, dia que nós rezamos pelos nossos falecidos. Que você possa também acolher no seu coração, no momento de oração, fazendo essa lembrança tão bonita de pessoas que marcaram a sua vida. Reze por elas e que nós possamos fazer bem todas as coisas. Pegue a sua Bíblia. Vamos meditar a Palavra? Hoje ela é retirada de João, capítulo 17, versículos 24 ao 26. A Palavra diz assim, Naquele tempo, disse Jesus, Deus, Pai, Aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que Tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, O mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que Tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o Teu nome, e tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos meditar juntos a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, assim como Jesus se aproxima da nossa humanidade, que nós possamos nos aproximar da divindade do Cristo. E como nós vamos fazer isso? Vivendo bem todos os momentos, com as pessoas queridas que Deus nos deu para esta convivência. hoje, neste dia de saudade, um dia de lembrança, que nós possamos rezar pelos nossos familiares, tantos amigos nossos que já partiram, tantos irmãos, tantas irmãs, nossos pais, avós, hoje de uma forma muito carinhosa, entre tantos familiares, eu lembro também da minha mãe. Tenho certeza que ela está junto de Deus no céu, e sempre intercedendo também para que eu possa viver bem. Nossa gratidão. Eu sou muito grato por aquilo que eu vivi, mesmo por um curto espaço de tempo com a minha mãe, apenas 15 anos. Ela faleceu muito jovem, ainda com 45 anos. Uma jovem mulher, mas com um coração bondoso, um coração que me aproximou muitas vezes do amor de Deus. E eu aprendi isso com ela, e quero levar isso para a eternidade. Que todo o aprendizado com a minha mãe possa, assim, ser revelado também através da minha vida. E assim nós temos pessoas queridas que fizeram parte da nossa vida e que nos mostraram como nós devemos nos aproximar de Deus, como nós devemos viver, de fato, como irmãos e irmãs. Por isso, não tenha medo de dizer para as pessoas que você as ama. Quem sabe amanhã seja tarde. Mas aquelas pessoas que já partiram, em oração, diga, embora eu nunca tenha dito para ti que eu te amo, nesta oração, esteja onde estiver. esteja no céu, junto de Deus, esteja intercedendo por mim, porque eu te amo. E eu quero que você esteja bem. Quero que você esteja na paz de Deus, possa estar contemplando Deus assim como Ele é. E assim é revelada a grandeza de um ser humano que está no coração de cada um. Tenho certeza que essa bondade está no seu coração. Tenho certeza que essa bondade faz parte da sua vida, porque você é uma pessoa de Deus. Não se entregue. Não deixe que a vida te sufoque. Não deixe que a agenda lotada tire a sua paz. Mas nessa serenidade desse dia, agradeça a Deus pela vida, a vida que deu a você, a vida que deu aos seus familiares. E assim que nós possamos rezar com Jesus, olhando para a palavra de Deus, e assim também fazer das palavras de Jesus as nossas palavras. Quando Jesus diz, Pai, esta proximidade de um filho que se coloca diante de Deus, e diz, Pai, aqueles que me deste, eu quero que estejam comigo onde eu estiver. que assim nós também possamos trazer presente para a nossa vida, aquelas pessoas que nos ensinaram o caminho da salvação, que nos ensinaram a viver em paz, que nos mostraram como nós devemos agir e ser também santos, dia a dia, cada dia que passa um novo desafio, mas ao mesmo tempo uma nova esperança. Deus te deu o hoje. Viva bem o hoje, com a sua família, com os seus amigos, nesta lembrança de tantas pessoas queridas que partiram, mas que deixam saudade. E só se tem saudade daquilo que é bom. Ninguém tem saudade daquilo que é ruim, ou daquilo que machucou, daquilo que deixou uma ferida no seu coração. Mas sim, temos saudade de tantas coisas boas. E aí, aquelas lembranças com os nossos avós, nos pegando no colo, nos dando, quem sabe, algumas regalias, os doces que os nossos avós nos davam, quando eles nos pegam pela mão e saem para passear. Tantas coisas bonitas. Hoje é um dia de lembranças bonitas. E toda vez que nós lembramos de pessoas queridas, que nós possamos trazer elas para a nossa vida, e onde nós estamos, que elas possam estar conosco. Que Jesus possa nos ensinar a rezar, para que eles contemplem a glória de Deus. Glória que Jesus nos ensinou, nos mostrou. E assim, desde a fundação do universo, Deus amou Jesus e Jesus revelou o seu amor por cada um de nós. Mas, Jesus ainda diz, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E eu revelei a eles, aqueles que estavam no mundo, esse amor. Por que Jesus nos fala isso? Porque quando nós estamos muito apegados às coisas do mundo, às coisas materiais, às coisas perecíveis, nós não somos capazes de conhecer o amor de Deus. a partir do momento que há esse desprendimento, esse desapego, de tudo aquilo que é simplesmente matéria, quando nós voltamos os nossos olhos, simplesmente para o ter, aí quando nós conseguimos nos desprender de tudo isso, então sim, o nosso coração está preparado para um encontro com Deus. Faça hoje esse encontro. Deixe de lado as preocupações, os seus afazeres, deixe de lado todas as coisas que, quem sabe, te prendem ao pouco. mas assim que o seu coração possa se prender a esse muito, o tudo que é o nosso querido Deus. Faça bem a sua oração nesse dia, rezem por aqueles que fizeram parte da sua vida e que Deus possa ouvir a nossa humilde oração, a nossa humilde prece. Que assim seja.